Por aí parceiro, pelo alto, tá aí ou não? Positivo parceiro, tá aqui nos meus pés, tá aqui nos meus pés e animadão todo. Pelo aceiro, tá conferindo. Vai descendo novamente. Cuida pra cuidar. Obrigado, meu, tá aí já no coquinho já, né? É voltando pra onde tá engaiado ali não, né? Negativo, negativo. Ele tá voltando pra meia banda novamente. Não achou saída dela aqui. Ele voltou pra batida que tava. Ele tá na meia banda antes do pé de mangaba. Copiou? Ele tá no meio, entre você e eu. Você do lado de baixo e eu do lado de cima. Eu acho que ele vai alinhar pra o pé de mangaba. Copiou? Copiei, copiei. Vamos lá, meu filho. Vamos carimbar o passaporte dessa sujeita aí, em nome de Jesus. Olha lá. O endereço qual é, galera? Eu acho que ele vai alinhar. Eu acho que ele vai alinhar. Eu acho que ele vai alinhar. Eu acho que ele vai alinhar.